Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo Ativa o sininho das notificações Dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk E também recebendo todos os sorteios aí Bonés dos MCs, CDs, DVD Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo Se inscreve no canal, pow! Eu boto o conjunto da Adidas e o cabelo é disfarçado O perfume Ferrari Black, elas falam que eu tô enjoado E o pisante é aquele Mizuno, dá pra tá, não posso esquecer Ela comentou com as amigas, sai, eu quero conhecer Mas faz um pavo novinha, já tô ligado na sua Então chama suas amigas e pode vir uma por uma É que o mudão girou e agora você quer encostar Mas não perde tempo novinha, contra o rabetão eu vou trombar Muito se lembra das antigas, quando atenção no chat eu implorava Tu fingia que nem via, nem sequer visualizava Agora conto na melhora, fala até que me ama Eu também falo que te amo, mas só se foi na cama Eu também falo que te amo, mas só se foi na cama É que nós manda o papo reto, nós não precisa iludir Ela aceitou e gostou, dói de não querer sair Ela aceitou e gostou, dói de não querer sair Mas ela já é emoção para as amigas O país planou que elas cresceram, olhou no face e já me chamou E aí novinho, não conta pra minha amiga Deixa tudo no sigilo, já tô ciente Novinha, aonde eu vou trombar você e suas coleguinhas Vamos brotar a 17 ou vamos para o Eripa Mas só sei que depois do baile vamos partir pro motel E a pegada do maloqueiro vai levar vocês pro céu E a pegada do maloqueiro vai levar vocês pro céu DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas